Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Play as Dinosaur. Estou aqui de filhote de Indominus e aqui na minha frente está o Guto de mamãe Indominus Rex. Dá um oizinho? E aí galera, fala o Guto. Beleza, a nossa mãe vai ter que nos proteger aqui porque a gente é um mísero filhote. Vou ficar junto com ela aqui. Lembrando para passar no canal do Guto que eu vou deixar na descrição. E bom, o que a gente pode fazer agora mamãe? Tem que caçar para mim, caça aí. Tem que caçar. Então caça para mim. Pega aquele trike. Beleza. Trike dá bastante comida, vai lá e pega. Correndo e... Morde. Opa, opa. Está meio feroz. Ae. Pronto. Eu só tenho que dropar agora para você. Deixa para mim, eu tenho que aprender a caçar. Aquele vermelhão ali, será que eu consigo? Acho que você consegue. Eu nem sei o meu level, eu nem olhei. Que level eu sou? Você é level 19, dá para ver aqui. Caraca, não, eu sou level 20, respeito o pai aqui. Nossa. Deixa eu atacar ele. Caraca, dois hits. Ah, também se não, 20. Muito forte. Que é bebê sinistro, bebê maromba. Nasceu... O bebê sinistro está bem forte mesmo. Nasceu monstro, né? É. Beleza, vamos lá. Vai, mamãe. Tem uma gente indo para cá. Me leva. Me leva para caçar. Deixa eu dar ré aqui. Deixa eu ver que level tu é. Você é level 4. Eu sou level 4. O bebê é mais forte que a mãe. Eita, relaxa aí. Relaxa aí. Você está uma mordida aqui, ó. É, aqui para ti, ó. Ih, olha. Faz aí também. Ih, tem um cagadinho aqui. Como é que eu faço? Botou direito. Vai. Espera aí. Feroz. Feroz a mamãe. Vamos lá. Deixa eu pegar esse dodô aqui miserável. Não parece que eu não vou nada. Tem um dino ali. Onde? Ah, tem um piteiro. Pega ele então. Espera aí. Buguei na pedra. Vai, vai, vai. Será que consigo? Vai mamãe, ataca ele. Acho que eu não sei. Já era? Se não conseguisse, tinha que aposentar. Pô, aí não dá, né? Opa, o pê de level. Boa. Deixa eu ver que level aí, né? Aí, ó, o pê também. Deixa eu botar em vida. Você está muito forte. Deixa eu esperar um pouquinho. Sim, eu estou com 1.300 de vida. Quanto está de vida? Eu, de vida, eu estou com... 4.000. Ah, também? Olha o tamanho para mim. Tô, né? Ó, ó. Vai, mamãe. Tem uma cagadinha no lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos procurar perigos. Eu quero desafios. Bebezinho abusado, né? Claro. Olha o bebê, eu anseio por desafios. Ó, ali, aqui, ó. Onde? É o crocodilo? Aonde? Iiii... Aqui na frente. Você acha que você consegue? Não estou vendo. Você não consegue ver, mas está aqui, ó. Está nadando aqui. Pesca ele aí. Pesca ele aí. Espera aí. Não estou vendo. Ah, não. Eu rugi para ele. Tentou assustar ele. Aí, ó. Espera aí, vou pegar ele. Pega ele aí, mamãe. Aí, ó. Caraca, sobrou nada. Só vi o corpo subindo. Tem umas piranha aqui. Vai querer atravessar? Acho que dá, né? Aqui, ó. Consigo matar elas. Elimina aí, então. Vou atravessar. Correndo. Ou nadando. Isso vai. Atravessei correndo mesmo. Para que nadar, né? Tem uns strikes ali, ó. É um. Beleza. Dá para ir para cima, mas eu acho melhor a gente ir para o meio da floresta, porque de repente a gente consegue... Eita. Eita. Deu uma travadinha ali. De repente a gente consegue... Espera aí que eu dei um grito agora eu para assustar o strike. De repente a gente consegue achar alguma coisa difícil, sabe? Tipo um predador maior. Ih! Quer testar? Aquele bronto lá? Cadê? No fundo. Bora. Vai. Vamos. Filhote e mamãe caçando agora. Me ensinando a caçar, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar ele. Filhote aqui é mais forte que a mãe. Saurau para o dia bom, para a refeição. Ai, ai. Eu vou para a janta. Será que eu consigo? Acho que consegue solar ele até. Ih, já está... É, consegue fácil. Ih, ele me deu uma rabada. Nossa, cuidado. Ah, foi fácil. Foi fácil. Queria ver um titanossauro. Nossa. Aí. Você quer tentar ir lá para o meio da floresta? Vamos então. Acho que vai ser um lugar bom para ir. Espera aí que eu upei duas vezes aqui e nem vi. Dá 23 agora. Upei aqui também. Deixa eu aumentar. Deixa eu dropar algumas coisinhas que a gente não precisa e recuperar minha vida aqui. Perfect. Perfect. Deixa eu dropar aqui. Dropei, vamos. Tá. Vai. Vai na frente. Libera caminho para a gente. Derrubando tudo. Estou atrás. Destruindo tudo. Mamãe está violenta. Eu não preciso nem me batendo, né? Só andando. Caraca. Feroz. Ó. Estou te acompanhando. Caraca, tu pisou no bicho. Coitado. Comi ele. Vai indo. Beleza. Aqui, ó. Destruir essas árvores aqui. É um trator, mano. Eu bando tudo. É um trator. É um trator. Vai lá, trator. Acho que tu está indo para o lado errado. Vai para o lado direito. Acho que eu também consigo fazer isso. Caraca. Caraca, o bebezinho de derrubar na árvore. Bebê sinistro. Bebê sinistro. Que isso. Ele está batendo aqui, mamãe. Cuidado. Dá ré. Dá ré, dá ré. Deixa eu dar ré aqui. Vamos sair daqui porque eu acho que não tem lugar para ir. Vamos dar ré. Sim, vamos. Dá ré aí. Olha o caminhão. Parece um carro. O caminhão. Sim. Acho que não tem lugar. Oh, não tem passagem aqui. A gente tem que encontrar outro lugar para ir na floresta. É, vamos voltar então. Será que dá para ir reto ou não? Será que não dá para atravessar essa floresta? Olha, eu acho que eu tinha visto uma pequena passagem ali. Ah, eu acho que eu estou vendo. Vem. Aqui, ó. Eu acho que eu achei. Está no meio das pedras, não é? Ah, é. Bem no meio. Por isso que não deu para ver direito. É bem no meio das pedras e nas árvores. Estou derrubando umas aqui. Sim, sim. Estou matando os bichos também que eu não estou vendo. Aquilo é um halo? Aonde? Aqui, esse lado aqui. Deixa eu dar ré para olhar. É o bicho atacando os paros. Não, é o Sucumimos. Oh, Sucumimos. Indominus Rex versus Sucumimos. Vai lá. Coitado do Sucumimos. Coitado do Sucumimos. Vai. Espera aí. Caraca? Ah, duas. Uma paulada nele para eliminar. É. Opa, estou vendo algumas coisas de... Ah, vem aqui. Me segue. Estou vendo umas coisas para a gente. O bicho é esse? Caraca, sinistro. Ataca ele aí. Enquanto estou indo em direção ao outro bicho do outro lado ali. Qual bicho você viu? Aqui do outro lado tem um Karno. Olha, Karno Otário versus Indominus Rex. Eu contra ele. Vem, Karno. Vem. Vem na minha, Karno. Vem. Toma. E... Fácil. Fácil. Olha o outro vindo ali. Olha o bichão, hein. Ataca ele. Eu não sei o que é isso. Uma boa. O que morreu? Espiranha está me atacando aqui, velho. Deu. Atravessei. Caraca, esse lugar é sinistro. Nossa, gente está lá atingindo. Vai, vai, vai. Vou atacar esse para. Sobrou nada do para. Sumiu o para. Opa, pede level. Opa, boa. Eu vou seguindo reto aqui, porque tem uns bichinhos ali na frente. Beleza. Vou derrubando aqui as coisas. Eu estou cansado, eu vou ter que recuperar a estamina. Deixa eu descansar aqui um pouquinho. Eu protejo. Tá, beleza. Vou descansar aqui um pouquinho. Também vou aproveitar e já dropar alguns itens. Eu estou upando rápido até de level. Estou upando rápido? Estou até que estou rapidinho. Caraca. Olha só. Você pode tentar atacar eles. Obrigado. Deixa para mim então. Opa, opter me atacando. Estou ficando mais raivoso aqui. Está aprendendo sobre a ideia, né? Cara, eu jurei que eu olhei lá para cima e tinha um rex olhando para a gente, mas era só uma árvore. Ah, queria que tivesse. Muito igual ao rex. Uma árvore. Uma árvore. Ai, ai. Boa. Cadê o espino quando a gente precisa de um? Pois é, né? É medo. Isso é medo. Está com medo da mãe do filhote. Vou dar um grito aqui para ele. Ah. Uou. Deixa eu dar um grito. Eita. Sinistro. Que feroz. Claro. Você já recuperou a estamina? Já. Recuperei. Pode ir agora. Vamos avançar. Quer continuar indo por aqui pela praia ou quer ir pela floresta? Pode ser pela praia. Vamos costeando. Acho que é melhor. Beleza. Vamos seguir aí. Tem uns dinos aqui. Quer atacar ou quer que eu ataco? Pode atacar. Abre caminho aí. O filhote passando. Destruindo tudo. Boa. Isso aí, mamãe. Eu vou pegar aquele ali que está sozinho. Pega. É um dilo? É. Peguei já. Boa. Acho que dizimamos tudo. Tem um piteiro ali de boa. Deixa ele ali. A gente está fazendo a limpa aqui na ilha. No litoral dela. É verdade. A gente está pegando território para a gente. É. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado e se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Não se esqueça de passar aí no canal do Guto. Que eu vou deixar na descrição. Ok? E também se inscreva aí no canal. E principalmente ative o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais então. E tchau. Dá um tchau assim, Guto. Aqui, ó. Caraca. Ao mesmo tempo. Épico. Escreve aí. Hashtag Épico. Fui.